45. O princípio da anualidade orçamentária, que pode ser também chamado de princípio da periodicidade, determina que o orçamento de cada um dos entes da federação deve ser elaborado e encaminhado ao poder legislativo no ano anterior ao da sua execução. Errado! Olha só, o princípio da anualidade preceitua que a lua tem vigência anual, ou seja, ela vale para um exercício financeiro, que no Brasil coincide com o ano civil. Esse é o princípio da anualidade. O princípio da anualidade orçamentária determina que o orçamento de cada um dos entes da federação deve ter vigência de um exercício financeiro de um ano, tendo em vista que o legislador no Brasil optou pelo exercício financeiro coincidindo com o ano civil, começando no dia 1º de janeiro e terminando no dia 31 de dezembro. Então, a 45 está errada. Não determina, não é isso que determina o princípio da anualidade, que o orçamento de cada um dos entes da federação deve ser elaborado e encaminhado ao poder legislativo no ano anterior à sua execução. Não é isso que preceitua o princípio da anualidade. E sim, que a vigência do orçamento vai ser apenas para um exercício financeiro. Então, a cada exercício financeiro eu tenho uma lei orçamentária em vigor. Fechado? Tranquilo. Acabando já, né? Questão 46. Considera-se respeitado o princípio da unidade orçamentária, ainda que a lei orçamentária anual seja composta por três orçamentos diferentes, como ocorre no Brasil. É verdade isso? É verdade. Ó, no Brasil é respeitado o princípio da unidade? Sim, porque embora tenhamos três orçamentos diferentes, ou seja, o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos estatais e o orçamento da seguridade social, esses três orçamentos estão contemplados numa única peça legislativa, numa única lei, numa única peça política. Então, gabarito está correto. Perfeito. 47. Com relação ao orçamento público e orçamento programa, julgue o item a seguir. O orçamento público tradicional é um instrumento disciplinador das finanças públicas, uma ferramenta de controle e um documento com previsão de metas sociais a serem alcançadas. Olha só. Nós já tivemos, olha aqui, nós já tivemos o que foi chamado de orçamento tradicional ou clássico. Já passamos pelo orçamento de desempenho ou funcional. E atualmente nós temos o orçamento de desempenho ou orçamento programa já iniciam a fase moderna, fase moderna dos orçamentos. Esse orçamento tradicional, isso foi usado tempos atrás, século 16, né, por países europeus, etc e tal. O que que era o orçamento tradicional? Ora, ele era um instrumento disciplinador das finanças públicas. O que que era isso? O poder legislativo aprovava aquilo que o executivo podia gastar. E como era o legislativo que aprovava, era o legislativo que ia controlar a execução feita pelo executivo. Ou seja, pra ver se o executivo seguiu o que estava aprovado no orçamento. Ele era meramente um instrumento de controle, de controle político. Por quê? Era, permitia o legislativo controlar a execução orçamentária por parte do poder executivo. Era uma, funcionava esse orçamento aqui, como uma lista de compras. E o seu foco, o seu viés, a sua ênfase, era o gasto. O elemento do gasto. Nesse orçamento tradicional, não se preocupava com as realizações de governo, com o que o governo ia entregar pra sociedade. Era apenas um meio de, o legislativo, controlar os gastos do executivo. O executivo precisava comprar, adquirir materiais e serviços pra poder executar. E aí, era então aprovado um orçamento pra isso. Você olhando pra aquele orçamento, você só via ênfase no elemento do gasto, e não no que o governo realizava. Esse é o orçamento tradicional. Mas aí, a coisa evoluiu. Isso aqui é a evolução histórica do orçamento. E passamos a ter o orçamento de desempenho. O orçamento de desempenho, também chamado como funcional. Aqui, ó, ele já tem uma segunda dimensão. Enquanto que o orçamento tradicional só tinha uma dimensão, o elemento do gasto, aqui, no orçamento de desempenho, nós temos duas dimensões. Por quê? No orçamento de desempenho, que já inicia a fase moderna dos orçamentos públicos, já se havia uma preocupação, não só com o elemento do gasto, mas principalmente com as realizações de governo. Quando você olha pro orçamento de desempenho, você percebe que ali não é um mero instrumento de controle, e sim um instrumento de planejamento, de administração. Entretanto, ele já foca, já tem uma segunda dimensão, que não é apenas o objeto do gasto, e sim as finalidades que o governo pretende atingir. Já existe isso. Entretanto, ele ainda não está fortemente, embora já seja um instrumento de planejamento, ele ainda não está fortemente ligado a um planejamento central, a outros instrumentos de planejamento. Tendo em vista que isso só veio acontecer no orçamento do programa. No orçamento do programa, que é a versão mais moderna do orçamento público, inclusive utilizada aqui no Brasil, o orçamento do programa, esse sim ganhou uma terceira dimensão. O primeiro só tinha uma dimensão, elemento do gasto. O segundo tem uma segunda dimensão. Além de perceber o elemento do gasto, a sua preocupação maior é com as realizações de governo, com essa segunda dimensão. O terceiro tem uma terceira dimensão. Além de você poder verificar o elemento do gasto, além de saber o que o governo pretende atingir, no orçamento do programa você tem uma terceira dimensão, que é saber a efetividade das ações governamentais perante a sociedade. Esse orçamento do programa, obviamente, é dividido em programas. O orçamento do desempenho também já contava com programas de trabalho, mas esse orçamento programa aqui, ele é dividido em programas para atingir objetivos previamente estabelecidos em outro instrumento de planejamento, que no Brasil é o PPA. O orçamento é dividido em programas que articula ações com o intuito de atingir objetivos que foram traçados em outro instrumento de planejamento, que seria o PPA. Aqui eu tenho uma forte vinculação ao planejamento. Também é considerado, aqui essa vinculação não era tão forte, mas aqui já é tão forte essa vinculação da orçamentação com o planejamento, essa é uma das características do orçamento do programa, tentando atingir objetivos previamente traçados no PPA. Beleza? Então tem três dimensões. O elemento do gasto, as realizações de governo, se preocupa com o que o governo vai fazer, e a efetividade das ações governamentais. No orçamento do programa eu tenho medidas para se verificar a efetividade da ação governamental perante a sociedade. Beleza? Bom, essas são as principais informações sobre os três tipos de orçamento, considerando a sua evolução histórica. Bom, o que ele pergunta lá na questão 47? O orçamento público tradicional é um instrumento disciplinador das finanças públicas? Sim. Essa era a principal preocupação do Legislativo, disciplinar aquilo que o Executivo podia fazer. Era uma ferramenta de controle? Sim. Ainda não era uma ferramenta, um instrumento de planejamento. E sim, tinha um viés apenas para controlar, né? E um documento, esse orçamento tradicional, com previsão de metas sociais a serem alcançadas? Não. Aqui não. O tradicional não tinha essa preocupação com o alcance, com as realizações de governo. Enfim, ele era apenas um instrumento de controle político, em que o Legislativo controlava a execução orçamentária feita pelo Poder Executivo. Portanto, tem uma falha aqui. O gabarito da 47 é errado. Tranquilo? Essa preocupação aqui, ó, com metas sociais a serem atingidas, alcançadas, veio no orçamento programa. Beleza? No orçamento programa, porque ele já tem que atingir metas ou objetivos previamente estabelecidos. No Brasil, isso é estabelecido no PPA. 48. O orçamento moderno abrange objetivos mais amplos que o controle financeiro. Sim, ele não é somente um instrumento de controle. Na verdade, ele é muito mais um instrumento de planejamento. Então, ele é muito mais, tem objetivos mais amplos que o controle financeiro sobre os atos do Poder Executivo. Isso já aconteceu na era moderna mesmo, tanto com o orçamento de desempenho, quanto com o orçamento de programa. Portanto, o gabarito está correto da questão 48. Questão 49. O orçamento moderno, que a versão mais moderna é o orçamento de programa, mas também tinha o orçamento funcional ou desempenho. O orçamento moderno caracteriza-se por ser um instrumento de administração, um instrumento de planejamento, de administração, de administração financeira e orçamentária. Gabarito, letra D de dado. E 50. No que diz respeito ao orçamento-programa, que é a versão mais atual da era moderna dos orçamentos, o programa em si é o nível máximo de classificação do trabalho a ser executado pelas unidades administrativas superiores. Ao passo que as atividades, as atividades que seriam aí articuladas dentro do programa, são partes ou divisões do esforço total realizados com o propósito de contribuir para a realização do produto final, do produto final do programa. Está certo. Olha aqui, olha aqui. A LOA é dividida em programas. Cara, o programa, ele está inserido na LOA para atingir, alcançar objetivos previamente estabelecidos, que no Brasil, esses objetivos estão no PPA. Beleza? O programa contido na LOA, o produto final do programa, contribui para o atingimento dos objetivos traçados no PPA. Mas esses programas articulam algumas ações. E para que essas ações sejam desenvolvidas, despesas precisam ser realizadas. Portanto, as dotações orçamentárias estão alocadas dentro dos programas. Essas ações podem ser consideradas, dependendo da sua característica, como um projeto, como uma atividade, ou como uma operação especial. Tanto o projeto quanto a atividade contribui para o produto final do programa, que contribui, por consequência, para o atingimento dos objetivos do PPA. Então, é isso que está sendo dito aqui pela questão. No que diz respeito ao orçamento do programa, o programa em si é o nível máximo de classificação do trabalho a ser executado pelas unidades administrativas superiores. Perfeito. As unidades administrativas vão executar programas. O programa é um instrumento de organização governamental que vai articular essas ações. Ao passo que as atividades, olha as atividades aqui, são parte, aqui tudo é esforço, parte ou divisões do esforço total que é realizado no programa, realizado com o propósito de contribuir para a realização do produto final do programa, que tem, por sua vez, como finalidade, a atingir os objetivos previamente estabelecidos e mensurados lá no PPA. Então, a questão 50 é bonita de se ver. É uma questão correta. É claro que a gente vê isso aqui mais quando fala da classificação programática da despesa, que eu daria aqui qual é o conceito de projeto, qual é o conceito de atividade, qual é o conceito de operações especiais, mas aqui, como é só para a gente ver a característica do orçamento do programa e do que é um programa, essa explicação já foi suficiente para você entender o porquê da questão 50 estar correta. Beleza? Então é isso, meu amigo. Eu agradeço a sua audiência e principalmente a sua paciência. Eu não sou o Faustão, não, mas tem que mandar essa para você, porque realmente, numa sexta-feira à noite, quem está assistindo ao vivo, está aí vendo as questõezinhas, eu estou aqui falando o tempo todo. Não é um tema tão agradável para uma sexta-feira à noite. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, se você não está assistindo ao vivo, vai ter oportunidade de assistir na sua sala virtual. De qualquer forma, meu amigo, eu sei que está aí em frente ao computador, estudando, é uma tarefa árdua, eu já passei por isso, muita gente já passou por isso e sobreviveu. Então, eu agradeço a sua audiência, mas tenho a te dizer que você está no caminho certo, você está no curso certo, você está tendo todo acesso de todo o material, de todas as informações necessárias à consecução dos seus objetivos. Então, agradeço a audiência, mas também, em contrapartida, digo que foi válido. Foi válido para mim e, com certeza, para você que está tentando uma vaga. Eu me despeço aqui, deixo um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Um abraço!